Olá pessoal, fiz esse vídeo para explicar para as pessoas o que é um DeFi. Antes de mais nada, você que já me segue, já chegou até aqui, quer conhecer, aprender e ter conhecimento, se inscreve no canal, segue as minhas dicas, compartilha, toca o sininho da notificação e vamos para o vídeo. DeFi é a sigla para Decentralized Finance ou Finanças Decentralizadas. Ou seja, ela define o uso de tecnologias como algoritmos da blockchain, smart contracts, stablecoins e outras, para descentralizar produtos financeiros. Nesse tipo de criptoativos, não há um comando central, como um banco comum, por exemplo. As finanças descentralizadas, também conhecidas como DeFi, são uma forma experimental de finanças que não dependem de intermediários financeiros centrais, como corretoras, exchanges ou bancos. Em vez disso, utiliza contratos inteligentes em blockchains, sendo mais comum a da Ethereum. As plataformas DeFi permitem que as pessoas ofereçam ou recebam fundos de empréstimos umas das outras, especulem sobre os movimentos de preço em uma gama de ativos usando derivativos, negociem criptomoedas, assegurem-se de contratos de risco e ganhem juros em uma contrapoupança. E como funciona? O DeFi tem como base os aplicativos descentralizados, conhecidos como DEPs, que executam funções financeiras em livre razão digitais chamados de blockchain, uma tecnologia que foi utilizada pela primeira vez pelo Bitcoin, mas desde então tem se popularizado cada vez mais. DeFi Alguns aplicativos DeFi promovem altas taxas de juros, como alguns provedores oferecendo taxas de até 3 dígitos, porém sujeitos a alto risco. Em outubro de 2020, mais de 11 bilhões de dólares foram depositados em vários protocolos de finanças descentralizadas, o que representa um crescimento de mais de 10 vezes durante o ano de 2020. Em janeiro de 2021, aproximadamente 20,5 bilhões de dólares já haviam sido investidos em DeFi. Esses são os exemplos dos maiores DeFi que tem na atualidade. Em primeiro lugar, a Terra Luna, com um valor de mercado de 20 bilhões de dólares, na nona posição das maiores criptomoedas. Ela é superpotência dos DeFi. Avalanche, com um valor de mercado de 16 bilhões de dólares, é a décima segunda na posição das maiores moedas do mundo. DAI, com um valor de mercado de 9 bilhões de dólares, essa é a nossa terceira moeda na lista da DeFi, ocupa a décima nona entre as top 100. E CHI LINK, com um valor de mercado de 9 bilhões de dólares, essa é a nossa terceira moeda DeFi, na lista ocupando a décima nona entre as top 100 moedas do mundo. E aqui fica uma dica para você. Tome conta do seu dinheiro. Invista com sabedoria. Você é dono do seu dinheiro. Esse canal não dá dica de investimento, mas fico agradecido por ter ficado até aqui. Compartilhe meus vídeos, dê like e se inscreva no canal. Até a próxima e fui!